As irmãs do Imaculado Coração de Maria debatem em Porto Alegre a teologia da missão e seus desdobramentos e as marcas da missão na caminhada da congregação fundada por Bárbara Maix. Nas comunidades inseridas nas periferias das grandes cidades, nós então colaboramos com a evangelização e com a promoção humana. Então para isso as irmãs desenvolvem alguns projetos protagonizando a juventude na linha da cultura, na linha da leitura, da alfabetização e sobretudo mesmo nessa linha do resgate da cidadania e dos direitos humanos. Temos também as obras, especialmente as obras sociais, onde a gente acolhe crianças da periferia e procura, assim como Bárbara nos dizia, tornar essas pessoas aptas e úteis para a sociedade, para uma vida digna. Damos uma preferência às realidades mais empobrecidas, inclusive quando nós abrimos comunidades no exterior, a gente deu sempre preferência a países do terceiro mundo. Na Argentina, as irmãs estão inseridas em uma realidade social parecida com a vivenciada aqui no Brasil, o desemprego. Na cidade argentina de El Dorado, a congregação atua em grupos de leitura orante da Bíblia e promoção e geração de renda com grupo de artesanato. Nós moramos bem vizinha de uma fábrica multinacional de tênis, lá chamam de sapatilha, e que emprega a maioria do povo daí. Só que agora eles estão demitindo. O desemprego traz depressão, doença, dificuldade, assim, né? Então, tem um povo que vive de biscate, aí eles vão fazendo biscate que elas chamam de tchanga. Cada dia arranjam uma tchanga, mas isso não dá segurança para uma família. De Porto Alegre, José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão.